Todos os anos, nesta mesma época, milhares de aves procuram a reserva natural do estuário do Tejo nas suas rotas migratórias ou para fazer os seus ninhos. É um privilégio observá-las. O estuário do rio Tejo é de grande importância para a avifauna aquática mundial. Uma área de quase 15 mil hectares foi delimitada como reserva natural, sendo considerada zona de proteção especial para aves selvagens ameaçadas de extinção. E são muitas as espécies que aqui procuram abrigo e alimento. Cerca de 120 mil aves passam a temporada de inverno no estuário. Alfaiates, pernas vermelhas, maçaricos, garças e flamingos são os mais frequentes entre dezenas de espécies invernantes. Outras aves, como a águia sapeira e o perna longa, por exemplo, constroem aqui os seus ninhos na época da reprodução. Grande número de espécies migradoras chegam mesmo a depender destas paragens para sobreviver. Na sua rota entre África e Europa, os borrelhos descansam e alimentam-se aqui. O estuário é um recurso precioso e a grande quantidade de aves que abriga é um reflexo da sua enorme produtividade de alimentos. As aves são apenas uma parte deste ecossistema. Cerca de 60% dos peixes de interesse comercial dependem do estuário. Espécies como o linguado, o rubau, a dourada e a corvina, utilizam estas águas como local de reprodução e crescimento no primeiro ano de vida. Por isso, esta zona é importante para a manutenção dos estoques costeiros de pescados. O estuário funciona como grande produtor primário de uma complexa cadeia alimentar. São fundamentais para o ecossistema estuarino a salinidade das águas, as zonas de lamas e os sapais, que com a sua vegetação característica funcionam como fonte de detritos orgânicos, um dos componentes básicos da cadeia alimentar. Além disso, os sapais têm ainda um grande poder de decoração das águas. O homem pode viver em harmonia com o meio ambiente, desenvolvendo atividades tradicionais onde o modo de trabalhar é ainda artesanal, como a pesca ou a extração do sal. As terras férteis das margens também podem ser aproveitadas para a agricultura ou como pastagens. A proximidade das zonas urbanas e industriais é uma ameaça constante ao ecossistema do estuário. Um exemplo do desequilíbrio causado pela poluição por produtos tóxicos foi o desaparecimento das ostras do Tejo, outra hora tão apreciadas em toda a Europa e de grande valor económico. A reserva natural do estuário do Tejo foi criada para manter as funções naturais de uma zona representativa do ecossistema estuarino. E a educação ambiental é uma das formas de preservar este património natural para outras gerações.